Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu já fiz uma distribuição eletrônica, então, um elemento de número atômico 17 distribui 17 elétrons, tá? Esses números pequenos, somando eles, dá 17, beleza? Agora, a gente tem que encontrar a camada de valência, que é a camada mais externa, beleza? Camada mais externa. Quem quer a camada de valência nesse caso? Eu gosto de falar assim, você sempre vai olhar o maior número grande, como assim? Ó, dos números grandes, o maior número é o 3, certo? Mas a gente tem dois números 3 aqui, então, beleza. Essa daqui, eu já consegui descobrir que é a minha camada de valência. Eu sei que o número grande significa camada, então, isso aqui representa que, por ser o número 3, ele está no terceiro período. Terceiro período significa que é a camada, a primeira é KLM, camada M. E agora, a família, olha que legal, por terminar em P, é um elemento representativo, ou seja, família A, tá? Quando termina com P ou com S, você só precisa somar os números. Então, aqui nesse caso, significa que seria família 7A ou 17. Se você olhar na tabela periódica, esse elemento aqui de número atômico 17, ele está localizado no terceiro período, ou seja, na terceira linha da horizontal e na família 7A ou grupo 17. Ótimo! Outro exemplo. Coloquei aqui um elemento Y de número atômico 36. Distribui 36. Dica de vida. Os 6 primeiros somam 20. Os 7 primeiros somam 30. Legal, né? Então, mais 6, 36. Quem é minha camada de valência? Maior número grande? Hum, número 4. Mas, atenção, que aqui tem outro 4, então, eu tenho que prestar atenção em todos os números. Beleza, achei aqui a minha camada de valência. Terminou em P a minha distribuição, então, ele é representativo. Ótimo! Período é o quarto período, que termina no número 4. Isso significa, então, que a minha camada, a quarta camada é KLMN. Ótimo! E a família ou grupo soma os dois números? 6 mais 2, 8. Hum, então, a família 8A ou 18.